Mas dá pra gente fazer mesas incríveis com essas peças, tô apaixonada Depois eu entrei em contato e sigo ela no Instagram pra vocês acompanharem Agora aqui nessa caixa recebemos a Eudora Olha que coisa mais linda, gente, é muito amor, tô apaixonada A nova linha Eudora Baby, todo para sempre, tem um primeiro cheiro E aí tem até o meu nominho aqui nessa etiqueta, tá escrito Paloma E olha, gente, assim, quando eu abri eu fiquei perplexa com a beleza Olha essa bolsa, gente, bolsa de maternidade Só que é perfeita demais, linda, nesse tom assim de verde, né Que eu amei, eu achei super verão e assim, muito versátil, né, combina com tudo E ela é super mega legal porque, ó, tem aqui o espaço que dá pra colocar mamadeira, né, brinquedos Tem essas alças aqui, né, que na verdade é uma bolsa mochila E atrás é a parte da mochila, então assim, prática demais pra nós mamães Aqui que eu mais gostei foram as divisórias dela, eu achei bem espaçosa, sabe Começando aqui por esse bolsão, tem um bolso aqui, ó, de divisória Daí tem várias divisórias aqui, inclusive uma é térmica, que eu achei, assim, sensacional E depois tem outra divisória aqui, então assim, tinha tudo muito organizado mesmo Muito bacana Aí, a alça, eu vou mostrar pra vocês aqui por dentro Ó, fecha aqui Tem o fecho E ela abre Tipo, olha, desse jeito, eu amei a forma que ela abre Porque geralmente abre, tipo, só um pouquinho, assim, né Ela não, abre, dá pra gente poder ver tudo aqui por dentro, como se fosse um saco Gostei demais, porque assim, dá pra colocar tudo Aí aqui dentro tem uma divisão muito legal, vou mostrar pra vocês Mas veio a linha, ó É, tá até falando um pouquinho mais Eudora, cheiro de filho Todo para sempre tem seu primeiro cheiro É totalmente hipoalergênica e vegana E tem a naninha especial com o nome do bebê Conheça a linha Eudora Baby, feita especialmente para acompanhar e eternizar todos os momentos com o seu bebê Desde os primeiros dias de vida A linha é composta por colônia, loção hidratante, sabonete líquido e shampoo E com todo o cuidado e segurança que o seu bebê merece Aí eu vou mostrar pra vocês Pra vocês verem o que que veio, ó Veio a naninha, linda Inclusive, ela é da 0 a 8 Aí aqui, gente, tem o nominho do Kawan Eu achei incrível, ó Kawan escrito aqui Ela é muito fofinha, muito felcuda, de ursinho Já mostrei pra ele, ele ficou, tipo, abraçando Fiquei muito gostosa E vieram os produtinhos Que eu já tô doida pra poder passar no Kawan Então veio a água de colônia Olha a embalagem, que coisa mais linda E é muito cheirosa Ai, que delícia Nossa, muito gostosa Eu achei muito legal mesmo A embalagem, os produtos, o cheirinho, muito bom mesmo É sabonete líquido da cabeça aos pés Esse É shampoo suave E aqui, a loção hidratante Então recebi esses produtinhos Deles E eu achei muito bacana Muito obrigada, a Eudora, pelo carinho, né Com a gente Amei Amei, amei mesmo A novidade, os produtos, a bolsa Fiquei muito feliz com o carinho De ter recebido esses mimos pro Kawan Bom, aqui também vou mostrar pra vocês Um mimo muito especial que eu recebi pro Kawan Veio assim, gente, com muito carinho E eu vou falar pra vocês porquê Porque isso aqui tem toda uma história Mas é do Dom de Arteiras Ó, ela colocou até mesmo aqui os adesivos Ela é do Pernambuco Esse mimo aqui nós recebemos de uma amiga E não de uma loja Então assim, ela tem a loja dela, né Como eu falei pra vocês, o ateliê Mas tem uma simbologia muito importante Porque é da Rebeca Uma amiga assim, muito querida Ela é de Pernambuco Só que quando ela era nova A gente estudou juntas Porque a família dela veio morar aqui em Uriahé Então a gente estudou juntas na escola, né A Rebeca e eu éramos muito, muito amigas E eu sofri muito quando ela foi embora Pro Pernambuco de novo A família dela retornou Eles moraram alguns anos aqui Ficaram até mesmo na nossa igreja Porque eles também são evangélicos E depois eles voltaram pro Pernambuco Aí a gente acabou perdendo contato Naquela época não tinha WhatsApp, essas coisas Depois que foi tendo o MSN e tal Mas acabamos perdendo contato depois E há pouco tempo, assim Depois que eu tive com a Juan A gente se reencontrou através do Instagram Então uma vez ela me mandou mensagem Por ela ter me reencontrado através dos vídeos E aí a gente se reencontrou E voltamos a ter a nossa amizade Então assim, achei muito legal Hoje ela é casada, tem os filhos Então é bem bacana, ó Ela mandou um cartãozinho aqui De Rebeca pra Paloma Aqui o cartãozinho da marca dela E tem uma cartinha, ó Infelizmente a casa da tia Beca é longe Não posso ir aí te dar um cheiro enorme Como gostaria Mas sabe que te amo muito Espero poder te ver logo pra te conhecer E você conhecer seus priminhos, né Que são os filhos dela Espero que goste do presente lindo Que a Tietchan fez com todo o amor do mundo Amiga, estou morrendo de saudades Estou sempre acompanhando o crescimento do Kawan Amo vocês e torço pelo seu sucesso Como você cresceu e se tornou uma mulher incrível Deus te abençoe Um beijo Cor de rosa Que a gente sempre falava assim Rebeca Então, ai amiga Muito obrigada mesmo pelo carinho Fiquei muito, muito feliz mesmo Quando eu recebi Eu nem quis abrir a cartinha antes Porque eu queria abrir no vídeo Então, muito obrigada Eu amei ter algo de vocês aqui, né Presente E ela mandou aqui, ó Um leão de amigurumi Lindo pro Kawan Que vai ser pro quartinho novo da casa nova Ela me perguntou, né Qual seria o tema E eu falei com ela Ó, vai ter leão Não vou dar muito spoiler aqui no vídeo Então, ela fez esse leão Com todo amor e carinho pra ele Muito obrigada E quem tiver interesse, gente Em bichinhos assim, personalizados, né De amigurumi Até mesmo letras Entre em contato com ela Sigam ela no Instagram Que vocês vão amar Ela é muito, muito incrível E assim Tive a chance de conhecer pessoalmente Essa pessoa maravilhosa Que é a Rebeca Então, muito obrigada E um beijo pra você E espero em Deus, né Em breve a gente se reencontrar Vai ser muito especial Gente, vai aguentando aí Que já já Revelo pra vocês A decoração de Natal, tá Então agora, ó Vamos conferir aqui Vou até ter que pegar a tesoura Pra poder mostrar Mas que ainda não abri Mas é uma caixinha Da Balacobaco, ó Eu já contei pra vocês, né Se eu não me engano No último recebidos Que agora A Balacobaco Tem a parte das assinaturas Então esse aqui É o box Assinatura Vou mostrar pra vocês O que veio Aqui dentro Tá falando um pouquinho, ó Box Assinatura da linha É primavera E tá inédito Ó Tem água perfumada Pra tecidos Vegas Que é exclusivo Pra assinantes Tem um aroma marcante Com frutado Amadeirado Enfim Tá falando um pouquinho Sobre o aroma Água pra tecidos Com a essência Vegas E aí vem o aplicador Tá Que a gente pode borrifar Aí na roupa de cama Enfim É muito legal, gente Sabonete líquido De algodão Ai, muito cheiroso E olha que linda Essa embalagem Tem um aplicador Rose Gold Gente, linda Pra deixar no lavabo No banheiro Vou usar muito Isso daqui Na casa nova Sachê perfumado Esse Da linha Mamãe e bebê Colocar na gaveta Que a mágica acontece Ideal pra ser utilizado Na gaveta E em pequenos ambientes Pingente Aromatizador Esse aqui eu achei Muito legal Com aroma requinte Ele é pra Ser utilizado Em carros E no guarda-roupa Ah, gente Muito legal mesmo Deixar no carro Deixar um cheirinho gostoso Ó Deixa eu falar pra vocês E as vantagens De ser uma assinante Da Balacobaco Além de você ter Aromas exclusivos Através do meu link Vocês tem 15% De desconto Tá Então vale muito a pena Até mesmo Nos itens não promocionais E eles também Tem loja física Eu vou deixar o endereço E os contatos Aqui abaixo Pra vocês Bom, e agora O momento mais esperado Do vídeo Vou revelar pra vocês Minha decoração de Natal O que que eu fiz? Eu fiz uma votação Lá no meu Instagram Vai pra Lama Soares Me segue lá E coloquei várias inspirações Que eu tava olhando Lá no Pinterest Inclusive se vocês quiserem Me seguir por lá Tô sempre compartilhando As minhas pastas Né Nos meus pins É E aí eu tava com dúvida Assim Qual decoração fazer Porque tipo Gente Eu tenho bastante coisa No meu acervo Pessoal de Natal Sabe E esse ano Vai ser Último Natal Se Deus quiser Aqui onde a gente mora Atualmente Então eu queria fazer Algo bem especial Sabe Porque Agora também A gente tem o Kawan Apesar do ano passado Ele já tá aqui A gente fez algo Voltado pra ele Mas eu queria fazer Tipo uma árvore de Natal Bem especial Meio que de despedida Daqui mesmo Sabe Onde tudo começou Né Minhas decorações de Natal Então acho que vai ficar Uma lembração muito gostosa E eu queria uma decoração Bem linda E eu tava com muita dúvida Porque Como eu tenho bastante coisa Eu não queria comprar nada Assim Em muita quantidade Pra fazer uma nova Decoração do zero Então Eu tenho árvores Né Tenho duas A branca e a verde E aí eu coloquei Algumas imagens Do que eu tava pesquisando Do que eu tava pensando Do que eu meio que Já tenho assim De acervo principal Logicamente Faltariam alguns detalhes Pra poder complementar Né E criar essa nova decoração Aí eu coloquei lá No meu Insta Várias inspirações Vocês foram votando Me ajudando No que vocês achavam Mais bonito Que seria mais especial E por fim Coloquei aquele Não é enquete Né Mas tipo São perguntas E vocês vão clicando Não dá pra vocês Verem o resultado Mas Eu printei Pra vocês verem Vou colocar aqui A votação E a decoração escolhida Foi vermelha E branco Isso mesmo Gente Fiquei muito feliz Porque realmente É a decoração Que eu queria Das três opções Que eu passei pra vocês A que eu mais queria mesmo Era vermelho e branco Com xadrez Que é o toque especial Então eu vou usar Tudo que eu já tenho Mas vamos complementar Com alguns itens E aí recebi Essa caixa maravilhosa Da loja Mundo 25 Que já tá comigo Há uns bons anos Né Na decoração de Natal Inclusive no mês de aniversário Aniversário do Cauã Então vou mostrar pra vocês E eles estão com uma novidade Incrível esse ano Que eles estão com Um showroom Físico Onde você pode comprar Os seus itens E se vocês quiserem Contratar também O serviço deles Pra eles poderem fazerem A decoração de Natal Pra vocês Então tipo Ai pai eu tenho uma loja Tenho uma empresa Eu quero contratar Os serviços deles Pra fazer essa decoração Pra gente no Natal Eles fazem Faz Faz na residência E faz na parte comercial Tá Então é bem bacana Tipo Ai pai eu não quero Colocar a mão na massa Não quero ter Mão de obra Pra poder decorar uma árvore Não quero comprar Quero o serviço deles É só entrar em contato E agendar Que vocês vão poder fazer Na casa de vocês também Então Fiquem ligadas E Ai pai eu quero só Comprar alguns itens Assim como você Pra poder decorar Minha casa É só usar O meu cupom de desconto Gente Vocês vão Apaixonar com o site Da loja Mundo 25 Tem de tudo Pra fazer sua festa Pra fazer seu Natal Tem tudo Tudo mesmo Sempre muita novidade Então corre lá Aproveita Porque ó Esgota rápido Viu Lembrando que o serviço De decorar Eles fazem na região De São Paulo Mas as vendas É online Pro Brasil todo Então corre lá E aí Olha Nossa Decoração de Natal 2021 Gente Ai que delícia Que clima gostoso Primeiro vídeo de Natal Da temporada Do nosso canal De Natal de 2021 Então assim Tô muito animada Pra gente iniciar Esses vídeos E vou mostrar pra vocês Começando aqui ó Por esse Pique né Que é um galho Ó Todo branco Com vermelho Quero colocar no topo Achei lindo Ele é de pelúcia Tá Aqui tem umas bolinhas Ai tô apaixonada Achei maravilhoso E assim O foco da minha árvore Eu não vou falar muito Sobre ela aqui Porque eu tô dando Um spoiler da cor Já De mais ou menos Como que vai ser Mas vai ter muita fita Muito Muita fita Então tem três rolos De fita aqui ó Xadrez e branco Que eu acho Que fica maravilhoso E essas são aquelas Fitas mais largas Como vocês podem conferir Então gente Vai ficar lindo né E aí tem essa fita Que também era amada Ela é um pouco mais estreita Um algodão cru Que combina super Vai ficar muito lindo E a vermelha Tipo veludo Sabe Com um fiozinho dourado Em volta Ai gente Que perfeição Tô apaixonada Aí aqui veio tudo Muito embaladinho Assim ó Plástico bolha Eu vou abrir E vou mostrar pra vocês Aqui gente Tem essa caixinha De bolas Olha que linda Com glitter E algumas com branco Que vai ficar Muito, muito linda Na decoração Então essa aqui Vem seis Desse kit Aqui tem três kits Diferentes Então são bolinhas Brancas e vermelhas E aí tem três kits Com seis cada ó De repente eu vou usar Esse kitzinha aqui Pra árvore menorzinha Que eu gosto de montar Essas aqui Tem um tamanho ótimo Pra minha árvore E essa aqui Se eu não me engano É de oito centímetros E todas vermelhas Porém algumas foscas Outros cintilantes Com glitter Cada uma tem Uma textura E aí tem os galinhos Ó Esses piques Deixam assim Uma textura muito legal Na árvore Esses aqui Com as frutinhas vermelhas Tem pinha Tem galinhos verdinhos Assim Fica lindo E aí tem vários Ó Iguais Tem bem embaladinho Então é bom Que não estraga né Tem esses outros aqui Que é com branco Ó são iguais Vou mostrar pra vocês Ele é assim ó Tem essa folhagem Assim E aí tem um pouquinho De branquinho Como se fosse neve Sabe Na frutinha Então também é uma gracinha Vai ficar muito fofo Gente Vocês vão amar Me decorar Se nesse ano Bom Espero né Que vocês escolheram Então acho que vai ficar bacana As cores também E mais dois Escapiscas Que sempre Precisa E aí ele é bacana Porque ele fica camuflado E aí eu mostro melhor Pra vocês No vídeo Na montagem da árvore Enfim Gente Esses itens Do loja Mundo25 Depois passem por lá E usem meu cupom Muito obrigada A Mundo25 Pela parceria de sempre E aguardem Em breve Mais vídeos De Natal Aqui no canal Pra fechar Recebi esse Fotolivro Da foto Ó Vem assim Na caixinha E tá muito Bonitinho Gente Porque Ó Começando aqui Pela fotinho Do Kawan Do ensaio De um aninho Que é o Smash the Cake Ele é de capa dura Ó Só que as As folhas Não são duras São tipo Folha fotográfica mesmo E aí tem várias fotos Do Kawan Desde nove meses Ó Fotos do estúdio Que a gente fez Tem também Mesversário Ó Tem foto minha Com ele Com o Leandro E aí tem os mesversários Que ficaram faltando Nos fotolivros Tá Então aqui o nono Tem algumas É de dez meses Foi dos Vingadores Tem aqui também O décimo primeiro Que foi da ovelhinha E tem fotos nossas Tem várias E por fim O Smash the Cake E a última Coloquei as fotinhas Do ensaio dele Pra Free Baby Bom Vou deixar o link Aqui abaixo Da foto Pra vocês E é isso Muito obrigada Todas as empresas Vocês também Pelo carinho Muito, muito obrigada mesmo Você que é minha seguidora Quiser enviar algum mimo Ou a empresa quiser Enviar algum press kit O meu endereço de correspondência É minha caixa postal Tá anotada aqui Pra vocês na tela Se quiserem uma parceria específica É só nos enviar um e-mail Com a sua proposta Eu vou deixar na tela Pra vocês também Clique em gostei Compartilhem com as amigas E vem se inscrever no canal Clique em inscrever-se aqui abaixo Tá jóia? Muito obrigada Que nos assistirem E os links De cada uma das empresas Estão aqui no box de informações Pra vocês acessarem E aproveitarem os descontos Com o meu cupom Um beijo E até mais Tchau Tchau